Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo sobre maquilhagem rápida de dia a dia com produtos acessíveis 7.1. Eu apareci com este look de olhos especificamente, os lábios não interessa, o que interessa é principalmente os olhos. Eu já apareci aqui no canal umas duas ou três vezes com este look e houve muita gente a perguntar que look era este, se eu podia fazer tutorial, como é que eu fazia e eu até vim a mencionar de um vídeo, depois de ter aparecido obviamente com este look, que era uma coisa muito fácil e é uma coisa que eu tenho feito durante basicamente o mês inteiro de janeiro e agora fevereiro e perguntei-vos se vocês queriam ver então uma maquilhagem rápida de dia a dia com apenas dois produtos de olhos, que é o que faz este look e vocês disseram que sim, portanto vamos utilizar apenas produtos acessíveis exceto obviamente o produto estrela deste look que é da MAC, mas de resto vai ser tudo produtos acessíveis e eu vou vos ensinar a fazer este look super rápido que vocês fazem, excepto a pele, vá, este look de olhos vocês fazem em 2 minutos, vá 5 com a máscara e a pele depois fazem o que quiserem. Portanto, hoje vamos falar sobre falar e fazer um look rápido dia a dia assim que este tem esfumado super, super fácil. Portanto, o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar. Ora então, como vos disse, vou tentar fazer isto praticamente tudo com produtos acessíveis, o único produto que não é acessível que é o produto estrela, aliás, deste look muito rápido dia a dia é da MAC, mas fora este, tudo vai ser produtos acessíveis, então eu vou começar por aplicar um primer na minha pele, aliás, eu vou fazer a minha pele muito rápido porque isto é um look rápido e eu vou, se eu estiver sempre, sempre, sempre a dizer-vos o que é que estou a fazer, vai acabar por durar mais tempo e vai tirar um bocado a dinâmica do vídeo. Então, vou fazer a minha pele normal, vocês fazem como quiserem, se usam só BB Cream no dia a dia ponham só o vosso BB Cream, se usam só a CC Cream, ponham só a CC Cream, eu normalmente eu ponho tudo, eu é tudo ou nada, no entanto, já faço com uma rapidez um bocadinho diferente, portanto, eu vou fazer isso, lá está, com alguma rapidez aqui no vídeo, vou passar a coisa rápida, vou fazer os meus passos que eu faço sempre, vou usar um primer, neste caso vou usar este Pore Refining Anti-Shine da Catrice, como primer, se ele quiser focar, exatamente, este vai ser o primer que eu vou utilizar, seguidamente vou usar uma base daqui que eu tenho estado a gostar muito, que dura imenso tempo e dura o dia todo, que é a Unlimited Foundation, com fator de proteção solar 15, exato, logo a seguir ao primer, vou utilizar como corretor também, muito em conta, da L'Oreal, estes podem encontrar nos supermercados, é o Infallible, Infallible More Than Concealer, e depois vou fixar tudo com o Magic Loose Powder da linha também Infallible da L'Oreal, este aqui eu acho que vocês não conseguem encontrar nos supermercados, no entanto, eu acho que há na Primor e podem encomendar online, por fim, para finalizar o meu rosto, e eu vou fazer isto tudo, eu já fiz, a maneira como eu faço o meu rosto, a minha pele é sempre a mesma, só vou mudando os produtos e talvez a intensidade de como os aplico, portanto, por isso é que eu estou a mostrar os produtos todos que eu vou utilizar, e depois vou fazer rapidamente e vocês fazem a vossa. Como bronzer, vou utilizar um que eu adoro, já falei aqui no canal, que é da Kiko também, que é o Sicilian Notes Baked Bronzer, e o meu é no tom 01 Warm Melange, e é assim um bronzer cozido, e por fim, como blush, vou utilizar um blush da H&M, são super baratos, super, super bons, honestamente, principalmente pelo preço, este é o Pure Radiance Powder Blush, no tom apricot, 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 é tipo um pêssego, alaranjado, e como iluminador, um clássico, muito antigo, barato, Mary Luminizer da The Balm, que é um iluminador, tipo amarelado, champanhe, clarinho. Pronto, vou fazer a minha pele toda, normalíssima, no meu modo mega ultra rápido de dia a dia, e depois sim, vamos passar para os olhos, para eu vos explicar como é que se faz esta maquilhagem, muito, muito rápida, castanha, meio esfumada, mas mega fast de dia a dia. Pronto, vou fazer a minha pele com a 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 pele E assim ficou pronto. Olha então, agora estou um bocadinho mais para cima, já tenho o rosto todo feito e dei uma leve preenchida lá nas minhas sobrancelhas com o NYX 10 Men Frame. Esta é uma pomada da NYX e o meu Brunette, por acaso eu não adoro este tom, mas depois passei por cima com o Eyebrow Gel da Essence, que é o Make Me Brow. Este é o Blondes, Blondie Brows, pronto. A pasta mais escura e o coiso mais blonde deu-lhe assim um equilíbrio, mas não está a tipo um melhor preenchimento da vida, mas eu, para o dia a dia eu preencho assim. Uma cena assim muito mais suave e muito mais whatever. Pronto, tem tudo feito. Agora, para fazermos estes horas muito, muito fáceis, nós só precisamos de dois produtos. Para mim, o produto essencial e que não dá para passar é, e é o único produto mais caro, vá, digamos, deste mini tutorial de dia a dia, é da MAC. E eu já falei dele antes, é um dos paint pots, portanto, são aquelas sombras em creme da MAC e este é o tom Groundwork. Isto é, assim, um castanho mate, mas tem uma luminosidade qualquer e não é nem muito quente, nem muito frio, nem... Não sei, é o tom perfeito. Vocês só precisam, basicamente, desta sombra ou qualquer sombra que seja em creme de longa duração parecida a esta, portanto, se tiverem alguma deste género, está perfeito. Um lápis castanho qualquer, eu tenho este da Wicon e é o marrom, marrone, mas é um castanho, qualquer lápis castanho dá. E depois, máscara de pestanas. This is it. É a cena mais fácil de sempre. Vocês, por exemplo, não fazem a pele toda como eu fiz, fazem tipo CC Cream BB Cream, metam o vosso CC Cream BB Cream e depois pegam nisto. Eu vou mesmo com o dedo, vou pegar num bocadinho desta pasta maravilhosa castanha e vou pôr nos meus olhos, por exemplo, estas da MAC, como são de longa duração, não precisam de primer, mesmo na palpa para mais óleos. E, portanto, eu vou mesmo diretamente com ela ao olho e, basicamente, vou pondo, claro, ponho a maior intensidade de cor, ponho na palpa para móvel e ponho um bocadinho aqui na arcada, que depois vou espalhar e esbater, vá. Mas isto eu faço tudo com o dedo. Ponho um bocadinho mais de intensidade aqui. Esta sombra, opa, esta sombra especialmente, claro que devem haver sombras deste género no mercado, que não sejam da MAC, mas esta, de todas as que eu experimentei, é, não sei, ela tem qualquer coisa que lhe faz, não sei. Parece sempre que vocês fizeram imensa coisa, mas é a sombra mais básica de sempre. Depois passo com um dedo limpo, assim aqui nas, tipo, arestas da arcada, sabem? Só para dar umas batidas. Aqui isto fica giro, na minha opinião fica giro, é assim meio, tipo, meio estranho, sabem? Fazer o mesmo do outro lado, enquanto isto seca, porque depois para ir com o lápiz, o ideal é isto secar um bocadinho a base, onde vocês vão aplicar o lápiz, vocês já vão perceber. Fazer exatamente a mesma coisa do outro lado. Será mais fácil de sempre, vocês podem fazer em qualquer lado, não sei, não andar com pincéis atrás, pá, é mesmo awesome. Pronto, tinha mais batida lá com um dedo mais limpinho e agora vou outra vez, vou aplicar mais um bocadinho aqui na móvel só para ficar mais intenso. Este castanho vocês podem, obviamente, regular a intensidade, podem fazer com que fique um bocadinho mais transparente ou mais intenso, de acordo com a vossa preferência. Esta sombra é maravilhosa, desculpem lá, sombra, fórmula, cor, I love it. E agora então sim, vou pegar no lápiz castanho e vou desenhar, portanto, até meio do olho, vou fazer um género de linha, tipo eyeliner, por cima do olho, mas só até meio, mais fininho aqui, mas isto não precisa de estar preciso, vocês depois vão espalhar. Portanto, um bocadinho mais espesso no canto externo aqui e um bocadinho mais fininho no meio. Se quiserem, dependendo, obviamente, do vosso olho, podem fazer isto em todo o olho. Eu é que, no dia a dia, se calhar prefiro a minha coisa assim, pronto. Mais ou menos assim. Vou fazer do outro lado também. Agora, vocês aqui podem fazer como preferirem, como vos dar mais jeito. Podem usar um pincel para esfumar isto ou então podem fazer como eu vou mesmo com o dedo, again. Como isto é dois cremes, passo aqui, entre aspas, na separação entre o lápis e a sombra em creme que já temos. E como são os dois cremosos e o lápis ainda não se fixou, e a sombra também está relativamente ainda por se fixar, isto espalha-se muito bem com o calor do dedo, com os cremes que já aqui estão, a coisa dá-se sozinha. Nem precisam de pincéis. Se quiserem que seja uma coisa mais precisa, podem fazer com o pincel numa boa. Eu, como gosto assim do look mais messy, este look eu gosto, como é assim um esfumado meio... Não se percebe muito bem, eu gosto disto assim um bocado mais messy. Porque vocês depois... Isto o que é que dá? Faz com que a loçadinha das pestanas pareça um bocadinho mais esfumada e um bocadinho mais escura, mas sem se perceber muito bem o que é que é, porque obviamente isto não é um eyeliner, isto não é preto, isto não está marcadíssimo, está esfumado. Dá-lhe, não sei, dá-lhe um género de profundidade, um esfumado, um... Algo, sabe? E antes de experimentarem, se experimentarem fazer este look, experimentem sem o castanho esfumado e com o castanho esfumado em dias diferentes, obviamente, e percebam a diferença. Depois o que é que eu faço? Vou pôr o mesmo castanho na linha d'água. Depois, por fim, aqui na parte de baixo, portanto, em vez de estar só na linha d'água, vou sair um bocadinho para as pestanas. Lá está, mais uma vez, e isto não precisa de estar mega... vou fazer mais ou menos até meio também. Isto não precisa de estar direito, pode ficar assim meio messy, porque nós, mais uma vez, vamos bater com a sombra. E agora vocês perguntam-me, mas nós não temos nada em baixo, Rita? Mas vamos ter. Just wait. E agora estou muito esquisita, mas agora vou pegar com o dedo mindinho, ou com o pincel, como vocês quiserem, na groundwork again, e vou esbatê-las, juntas. Lá está, dois cremes, duas de fórmulas cremosas. Isto esbate-se que é uma maravilha. Adoro este look, isto é a coisa tão... é tipo, é mesmo simples. Mesmo simples. Pronto, depois vocês aplicam a máscara de pestanas que quiserem, e claro, sem a máscara de pestanas, se calhar parece que a parte de baixo está mais pesada que a parte de cima, mas depois vão ter imensa máscara de pestanas em cima, e portanto a coisa fica super equilibrada. Eu vou aplicar L'Oreal Telescopic Mascara. Esta é em preto, obviamente, é assim. Eu acho que vocês só podem encomendar esta especificamente para Portugal, mas é que... quer dizer, máscara de pestanas, apliquem a que vocês quiserem, aliás, como tudo neste vídeo. Estes dois ingredientes, entre aspas, o Mac, Paint Pot, Newton Groundwork e o Lápiz Castanho, seja ele qual for, isto eu acho que é essencial. Tudo o resto é super, entre aspas, moldável, ao que vocês quiserem. Vocês agora, se quiserem, podem pôr ou um bálsamo, ou um gloss, o que vocês quiserem. Eu, neste caso, eu tenho estado a usar muito este Ultramat Liquid Lipstick da L'Oreal, que são os macarrons, e este é, portanto, eu tenho o set de 3 macarrons. Isto cheira tão, tão, tão bem. Cheira mesmo a macarrons. Este é o Tom 822 Mon Caramel. Eu vou aplicar este, mas vocês apliquem o que quiserem. Se quiserem, não apliquem nada. Se quiserem, apliquem só o bálsamo. Eu, que eu não tenho estado a usar bastante este, vou pôr este. No entanto, também vos digo que se for um dia em que eu estiver muito, muito à pressa, sendo que eu estou sendo um bocadinho à pressa, let's face it, mas se eu estiver muito, muito, muito à pressa, eu vou só pôr um bocadinho de bálsamo e está a andar. No entanto, como eu estou aqui muito bem sentada, vou pôr o Liquid Lipstick. E pronto, é este vídeo. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de subscrever para tirar o canal e até ao próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.